Música 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 O que é isso? 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 Música Share my video, welcome online Share the video, share my video Today's program is going to be nice You are going to love it Share the video Música 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 Welcome online, share the video. Welcome, welcome online. You are welcome, my brothers and sisters. Share the video, share my video. We are going to talk about Asherira Huayda today. The topic of Asherira Huayda Huayda. Please share the video. Asherira Huayda 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 Hu Música 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 Amém. 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 O anebo batití, o manso pé O sopé, o lómino malé, o barra de ovo Ipapila balabadí, o manso pé Atojua teni, dofinho janta ovo Atojua teni, dofinho janta ovo Apojua teni, dofinho janta ovo Apojua teni, dofinho janta ovo Ipapila balabadí, o manso pé O anebo batití, o manso pé O anebo batití, o manso pé O anebo batití, o manso pé A Earesima, a Earesima, a Earesima, com lhe�icles Mourão, a Earesima, com pétSorry doutorado C타 Louis and感覺 curava Coto송uba mínimo cítico ou b Risotto A Earesima , o Paiu Ironé tão Perícia Tô para agir do oposto do qua Tô para agir do oposto do oposto do oposto do oposto do ў Cônia , weapons do oposto do grado Tô para agir do oposto do oposto do Patзы Amém. 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 A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá, Se inscreva no canal. 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 E aí, Se inscreva no canal. E aí, 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 Amém. 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 O que é isso? e quando ela está se ensinando, não se couper mais. Não se enganha com a chance. Se não for a chance de se ensinar, você vai te acompanhar. Se enganchar seu assis de perfeição, não se enganchar. Se enganchar seu assis de perfeição. Antes de ser tão tarde, para você Deus te abençoe. a moto cinto e chatea em barbina can you look you like it tomo debito modem chapa tom manage it on fish a fiatto watch a show a droga de baton se chama toni chen poche toma a boi que lode torta show a galera vota tira e vou e o que você viu do que te show a galera com você cheira o mini moche ou não Não, 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 eu não estou ouvindo. Não, 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 eu não estou ouvindo. Não, 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 eu não estou ouvindo. 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 Não, eu não estou ouvindo. Número 2, Seaman. 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 não sei oh she shot a barra webu oh she share a lot of money it don't see a long to be just a long to daddy concoma not to die share tamar shelly one of one nipai na one nipa joy be one serba teleworldica luku on non-releva maria tifino tonica lukuma jesse vamos um A gente fosse isso agora e. A gente fosse isso agora, então na sua vida acontece. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 A reunião do Senhor, A gente não vai se fazer isso até agora. Vamos lá. Nossa gente não vai se fazer isso e se perder. Se você não pega ela. Mas ela vai se fazer isso até agora. Isso é muito comum, porque ela vai se fazer isso até agora. A gente não consegue fazer isso? A gente faz isso também. A gente não vai se fazer isso até agora. Se você não entender isso, come on my page. Like my page, you will see my number there. Call me or WhatsApp me, and we answer. Call me or WhatsApp me, and we answer. Call my number, and we answer you there. Number me is 080-2308-8391. Once again, 080-2308-8391. 080-2308-8391. I do a workbook. I am inori a shiiti. Everybody tell me, for all of you that are watching me on Afefudara Foundation, the thing just cut off now. I have to restart again. The network cut it off. So I have to restart it again. So for all of you that don't have my number there, you can take my number now. My number is 080-2308-8391. Take it there. And watch it. Call me. Call me anytime. If you call me, if I don't pick, please go to my page. Drop and go to my WhatsApp. Drop message for me there, and I will take it. And I will take it. And I will say my number. My number is 080-2308-8391. Please, everybody, let's make sure. We'll do it. Não, porque você sabe o que você está fazendo, não, porque você sabe o que você está fazendo, mas o que você está fazendo, porque você está fazendo, e o que você está fazendo, o que você está fazendo, Obalviri Alala Ixeshe Agbaye Olori Abiye Lagos States Ogbony Aborigin Watch my video Tomorrow we are going to talk about Irawoyino Join us tomorrow for Irawoyino After this program Go to my page I will write it there Go and learn Go and read it and know where you belong to Know the kind of staff you have Then know the kind of your do And your no do When I write it there tomorrow Go and read it and meet me tomorrow For Irawoyino Thank you very much My number is zero e zero 2225 but I have a name Elliot We HIV Oh I large Time My name is me I E San Earth 20 oline O meu número é 080-2308-8391. O meu número é 080-2308-8391. 080-2308-8391. Muito obrigada. O meu número é 080-2308-8391. O meu número é 080-2308-8391. Amém. 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 Paraná, Paraná, Paraná.